Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte, aquele pedido de ajuda de sempre, deixa o like, se inscreve no canal, comenta no vídeo, compartilha com os amigos, porque é muito importante essa ajuda, essa colaboração de vocês pra gente seguir produzindo conteúdo, tamo na luta pelos 10k, tá se aproximando, cada dia tá mais perto, então conto muito com vocês, mas vamos falar de futebol, porque eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu tô tentando fazer uns vídeos mais sobre tática, sobre possibilidades de montagem de time titular que esse grupo tem, e algo que eu gosto muito no futebol, assim, como jornalista, é me inspirar em situações que deram certo, assim, situações boas, eu não vejo porque não me inspirar, e pô, se você quiser chamar de cópia uma inspiração, chama à vontade, meu amigo, mas eu vi o Internacional, com o estilo de jogo, principalmente na reta final do Campeonato Brasileiro, e com o estilo de jogo, e vencendo, né, porque não é só um estilo de jogo no mundo ideal, porque às vezes a gente idealiza uma situação na nossa cabeça, e essa situação não traz os resultados que a gente imagina, mas essa escalação, essa estratégia que principalmente o Abel Braga utilizou, que foi um 4-1, 4-1, eu acho interessante demais, e eu queria trazer pra vocês, por quê? Porque você tinha dois jogadores ali com uma influência gigante no jogo do Inter, uma influência gigantesca no jogo do Inter, que eram o Patrick e o Edenilson. Na teoria, dois volantes, o Patrick chegou a ser até a camisa 5, foi evoluindo, terminou o Campeonato Brasileiro como ponta esquerda, e o Edenilson cada vez mais, a cada temporada, vai crescendo a sua importância, vai crescendo a sua influência no jogo do Inter, então a gente não pode ignorar quanto esses dois caras foram importantes numa campanha surpreendente, velho. Eu não esperava que o Inter chegasse nesse ponto, ainda mais depois da saída do Cudeiro, mas o Abel conseguiu manter um time competitivo, o Abel conseguiu manter um time ali que, pô, chegou a engatar 9, 10 vitórias no campeonato, sabe? Então não é qualquer coisa, foi uma das maiores vitórias que algum time já conseguiu no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, foi uma sequência muito boa mesmo, e graças a esses dois jogadores, que são peças fundamentais, assim. Mas a gente não tá aqui pra falar sobre o Inter, a gente tá aqui pra falar sobre o Atlético, só tava contextualizando. Olhando pra esse Inter, olhando pra esses dois jogadores especificamente, eu pensei, cara, mais cedo, eu tava ouvindo o podcast lá do Vozes do Gigante, e eles estavam conversando sobre a importância do Edenilson, porque o Edenilson tá pra ir pro Galo, né? O Galo tá bastante interessado no Edenilson, então eles estavam falando quanto ia fazer falta e tudo mais, e eu pensei, cara, o Atlético tem um jogador muito parecido com o Edenilson, que feiçou a primeira temporada no profissional, uma temporada que eu considero de destaque, uma temporada de um crescimento absurdo, e foi do Christian. O Christian foi um jogador que começou a temporada no time de aspirantes, ali com o Eduardo Barros, mas, pô, depois de dois jogos, depois de participações em gol contra o PS3 e tudo mais, ele passou a ser do time do Dorival Júnior, sabe? Nem treinava mais com os aspirantes, passou grande parte do Paranaense com a equipe principal, disputou vários jogos do Campeonato Brasileiro, teve uma minutagem muito interessante, mas estava longe de ser um destaque daquele time. O pessoal tinha muita expectativa no Denner, que tinha chegado no Juventude, no Jajá, no Pedrinho e tudo mais, mas o Christian foi um cara que se sobressaiu ali. Acho que foi o grande nome que o Atlético conseguiu tirar da equipe de aspirantes no ano passado, porque eu acho que 2018 foi um ano folha da curva, assim, onde o Atlético tira Bruno Guimarães, Renan Lodge, todo mundo do time de aspirantes. 2019, eu acho que os dois grandes destaques ali foram o Lucas Halter e o Eric. O Vitinho também acho que foi bem o suficiente, sabe? Então, acho que vale a pena a gente destacar que 2019 a gente não tirou grandes jogadores, mas jogadores que foram importantes ao longo da temporada. E a temporada 2020 foi a temporada do Christian, assim. Acho que não teve nenhum outro nome que conseguiu se equiparar à relevância do Christian. O Pedrinho jogou alguns jogos, foi emprestado. O Reinaldo também teve alguns minutos na equipe principal, mas nada parecido. E o Edenilson e o Christian são jogadores muito semelhantes, cara. São jogadores de transição, são jogadores de levar o bloco. O que é levar o bloco? Tirar o time da defesa e levar para o ataque. Na linguagem do analista técnico, do analista tático e tudo mais, a gente fala que é o cara que desloca o bloco, mas é basicamente o que a linguagem do pessoal de FIFA, a linguagem desse pessoal de internet chama de boxe to boxe. Então, chega para finalizar. Tem uma boa finalização. Não adianta você só chegar para finalizar e não ter uma boa finalização. Esse tadinho mostrou isso esse ano. Apareceu para finalizar para cacete, mas não tinha uma finalização tão boa. Então, acho que é um jogador que pode ali compor o meio campo com uma influência gigantesca. O jogo do Grêmio, e do Grêmio principalmente, se eu não estou enganado, eu não lembro se o Christian jogou com o Sport. Jogou com o Sport também. As últimas duas partidas do Christian no Campeonato Brasileiro foram excelentes. As últimas duas partidas do Christian no Campeonato Brasileiro foram excelentes. Ele mostrou que ele consegue tanto defender, recuperou várias bolas, como atacar. Então, se o Edenilson tem essa versatilidade de chegar no ataque, ajudar na defesa, participar da transição, eu vejo muitas semelhanças com o Christian. Então, acho que pode ser um jogador tão importante quanto, se soubesse aproveitado, se o técnico que assumiu a equipe principal dá esse papel de influência para o Christian. Porque eu tenho também uma crítica a fazer o Christian. Durante boa parte do campeonato, o Christian desligou. O Christian desligou, a gente não via mais aquele Christian participativo, ativo, dinâmico e tudo mais. Então, acredito que se você tiver um técnico dando mais responsabilidade para o Christian, obrigando ele a participar mais do jogo, impedindo ele de desligar, eu acho que ele pode crescer ainda mais e, quem sabe, fazer uma temporada do Edenilson. É um jogador que está na lista, na lista maior, obviamente, para ser observado para as próximas Olimpíadas. Então, isso pode dar um salto enorme na moral do Christian, na confiança do Christian, como o Christian vai lidar com a temporada. Então, acho que dá para fazer essa comparação de Ed e Christian. Acho dois jogadores bem qualificados e o Christian pode muito, 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 muito crescer e virar um jogador do nível do Edenilson. Só dando uma informação, trazendo uma informação aqui, não houve contato ainda, mas o Atlético Mineiro quer o Edenilson. Se não conseguiu o Edenilson, um dos nomes que já estava na lista no passado e continua ali como ponto a se observar, é o Léo Cittadini. Então, não se espantem se o Galo vir para cima do Léo Cittadini. Não tem nada concreto, mas eu sei que é um jogador que o Galo gosta muito, que o Clube Atlético Mineiro gosta muito do perfil de Cittadini, pela leitura de espaços e tudo mais. Enfim, era só uma informação para acrescentar ainda mais o vídeo. E falando sobre Eric e Patrick agora, comparando o Eric e Patrick, como eu falei, o Patrick foi mudando muito e evoluindo muito ao longo da sua carreira. Saiu de um cabeça de área no Goiás, no esporte, para virar um ponta no Internacional. Ah, Thiago, mas você vai botar o Eric na ponta? Por que não? Eu vou botar agora, para você, telespec, internauta, o mapa de calor dos dois jogadores. Obviamente, o Patrick é pela esquerda e o Eric é pela direita, mas a gente consegue ver como são dois jogadores que basicamente jogam no corredor. São dois jogadores que têm essa influência pelo lado do campo. O Patrick foi evoluindo até chegar a esse ponto. O Patrick muito mais no campo ofensivo do que o Eric, porque o Eric teve partidas de lateral também. A gente precisa lembrar disso. Mas por que não, por que não, fazer um lado direito ali, de um Eric mais avançado e de um Kelvin como lateral? Porque você vai dar um suporte ao Kelvin, tanto que o Patrick, em vários momentos, deu esse suporte defensivo ao Moisés. O poder de recomposição dos dois é muito bom. O Patrick já mostrou isso. A gente sabe que o Eric tem esse poder também. E ele vai poder fazer uma dobradinha. Às vezes ele protege, às vezes ele avança, às vezes é o Kelvin por dentro, às vezes é o Eric, sabe? Desculpa. Então, acho que é uma possibilidade. Da mesma maneira que a gente falou ontem, de o Nicolas sendo lateral e o Abner sendo meio campista, e eles irem revezando ao longo do jogo, eu acho que o Eric e o Kelvin poderiam tranquilamente fazer um lado direito, um lado direito mais seguro, um lado direito de mais avanços. A gente deslocaria o Carlos Eduardo para a ponta esquerda, sendo esse lateral da finalização, esse ponta da finalização, trazendo para o meio para finalizar. E a gente teria um lado direito, assim, que, pô, eu vejo potencial, cara. Eu sei que a galera gosta mais do Eric como volante no centro do campo, mas eu vejo potencial o Eric explorando esse corredor. Ele deu uma assistência belíssima no Campeonato Brasileiro, uma assistência belíssima contra o Bragantino, aproveitando o corredor. É um cara que já jogou de lateral, né? Não é um lateral, é um cara que já jogou de lateral na base. Então, tem noção ali de cobertura, de marcação, tem um contra um razoável, tem a entrada na área do Patrick, tem um jogo aéreo melhor que do Patrick. Então, o Eric, que sofreu com algumas lesões, assim como o Christian, eu espero que ele tenha uma temporada de mais fluidez, de mais sequência, de mais jogos. E, pô, eu vejo os dois muito talentosos, cara. Tanto o Eric quanto o Christian, dois jogadores muito, 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 muito talentosos. Acho que eles têm que ter mais participação, tanto no jogo ofensivo, quanto no jogo defensivo do Atlético. Então, eu quero ver duas peças mais influentes no jogo da equipe. E acredito muito, acredito muito, mesmo que, pô, se você tiver um Eric jogando aberto, um Christian por dentro, você vai ganhar transição, você vai ganhar força, você vai ganhar uma segurança maior, e vai ganhar uma qualidade. Só pra terminar, o time ficaria mais ou menos assim. Um 4-4-2, o Selecão recuaria, pode virar um 4-1-4-1 também. A gente poderia mexer na formação do time em vários momentos. A gente poderia trazer o Eric pro meio e empurrar o Kelvin pra ponta, enfim. Acho que, por falta de opção de formação, quem assumiu o Atlético não vai poder reclamar, não. Mas não vai poder reclamar mesmo. Beleza, rapaziada? Tamo junto a nós, viu? Obrigado pelo apoio, quem deixou like, quem se inscreveu, quem comentou no vídeo. E é isso. Vamos continuar seguindo e produzindo muito conteúdo sobre o Atlético. Tamo junto a nós, rapaziada.